Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipo e você está no LPNM Play. E se liga só galera, começando o nosso vídeo de Battlegrounds, é isso mesmo. Eu não sei porquê, só que deu um bug na minha gravação galera, eu apertei para gravar e o bagulho da gravação não gravou, bugou. Ou seja, a gente já está aqui com 21, 21 pessoas vivas e eu matei 5, acabei de matar o cara aqui. Misteriosamente não estava gravando essa parte aqui, depois eu vou ver a gravação, apertei para gravar e não gravou não. Puta merda. Eu coloquei para gravar, nada. Isso é louco mano. Não sei porquê galera, o bagulho da gravação acho que deu um bug. Muita zica, presta atenção aqui. Nesse vídeo aqui galera, eu tinha matado 3 caras já tá. Matei 2 antes de gravar e eu coloquei para gravar, só que o bagulho não estava gravando não mano. Bugou o bagulho da gravação. Aí imagina, aí é caô né. E engraçado que nunca buga desse jeito aqui. Aí cagou né galera. Aí estragou. Infelizmente galera, bugou o bagulho da gravação agora mano. Eu nem sabia que não estava gravando, pra mim estava gravando o bagulho. Eu nem sabia que não estava gravando mano. Holy shit, caraca mano. Na verdade bugou a gravação né mano. Deu o bug do milênio. Se a gente vai ter que avançar muito. Ainda bem que a gente tá com o veículo né mano. Mas daqui a pouco a gasolina vai acabar galera. Eu matei um cara na ponte. Né, na pontinhezinha lá. Atropelado. Aquela coisa galera. Eu vou ver depois se gravou. Que é muito escroto mano. Eu apertei para gravar mano. Que viagem mano. Bugou o programa de gravação do celular mano. Porque o da placa tá gravando o áudio. Que bosta. Infelizmente por isso galera. O vídeo vai ficar muito menor tá. Espero que a gente ganhe pelo menos isso aqui. Espero que a gente ganhe pelo menos. Bugou pô. Não sei como que aconteceu isso. Eu apertei para gravar. Estava gravando. Só que depois acho que. Interrompeu sozinho a gravação. Porque quando eu tô jogando aqui. Eu só faço isso aqui ó. Só tô jogando desse jeito. Eu não aperto para tirar lá. Para tirar o bagulho da gravação. Bugou. Esse capeta. Aí eu matei um cara lá. Peguei uma escar dele. Aí eu matei um cara que tava de 12. Aí eu comecei aqui 5 kills. No começo eu nem gravo a partida mesmo. Porque eu comecei só para lutear né. Só que caraca galera. Bug do milênio mano. Agora eu vou ter que avançar. Vai logo. Vai logo. Porque esse gás aqui. Meu filho machuca pra caramba. Esse gás aqui fio. Faz o bagulho ficar doido. Vamos ver se a gente consegue ganhar galera. Se ganhar é mais GG ainda né. Porque se eu não ganhar. Aqui o vídeo vai ficar hiper curto mano. Aí fica difícil né. Caraca. Deixa eu dar um piquezinho aqui galera. Senão não vai dar não mano. O gás saindo muito rápido meu. Tá indo quase mais rápido do que o nosso veículo. Olha mano. Onde que foi parar o bagulho? Cê é louco mano. A gente tava no final do mapa meu. Praticamente ali no final do ponto meu. Não adianta que não vai dar pra fazer a curva ali não. Que é um cidadão ali? Acho que é uma moto né. Eita ferro. Tá uma dama de gás não trouxa. Cê é louco. Aí começa a vir o final do jogo. Começa a dar essas lagadas aí. Essas engasgadas nervosas. Começa a palhaçada. Ó o cara lá. Ó o cara dando um tiro lá na casa do chapéu mano. Olha. Olha lá. Olha lá. Eita. O pena que não dá pra acertar mano. Que pena hein. Bora pra safe pô. Deixa eu não tô safe aqui não mano. Caraca galera. O pipocou lá embaixo mano. Aquela ever aí não tá safe não mano. Shoppouco galera. Três vivem. Três carinha vivinho. Vamos ver galera. Vamos ver. Os caras falam assim que as vezes. No último momento. Você pode estar enfrentando o bot. É difícil mano. Como que o bot vai sobreviver até o final. Só se o bot ficar tipo escondido. Ele dá respawn. No final. Só se acontecer isso. Só se ele fica escondido o bot. Vai assim me dar respawn. Nossa. Atirei sem querer. Ixi galera. Eu já vi onde tá o outro cara hein mano. Tão atirando lá da frente ó. Tão atirando lá da frentão mano. Tão atirando lá da frente. Tão atirando lá da frente. Tão atirando lá da frente. Tão mano. Vocês viram? Tão atirando lá da frente. A questão é. Será que o cara tá pegando o guard drop lá? Fogo que não dá pra ver né mano. Eu acho que não né. Se pá dá pra ganhar hein galera. Só falta só um ferinha vivo hein. Se pá eu acho que o cara pegou o guard drop. Se pá hein meu. Se pá o cara pegou o guard drop hein. Vamos ver galera. Vamos ver galera. Momento tenso aqui hein. Por trás não tem como o cara vir. Porque ele tava lá na frente né. Deixa o gás fechar. Vamos ver onde que o cara vai parar. Vixi a gente tá safe hein mano. Agora o cara vai ter que rushar na gente. Tô safe. Pelo menos o cara não. Não viu a gente ainda né. Não nos localizou ainda. O que é bom né. O cara não sabe onde que eu tô. Eu tenho uma mira aqui 2x. Dá pra enxergar onde que o cara tá né. Se o cara estiver próximo. Uma 2x pelo menos aqui é o suficiente né. Pra dar cabo dele. Agora a gente vai ter que. Eu acho que ele tá rastejando o cara. Mas não dá pra ver ele. De cima ele não vai vir mano. Não tem como ele vir de por cima. Se ele começar a atirar sozinho. Porque ele é bot né. Aumentar o volume aqui. Tô achando que o cara tá atrás daquela pedra ali mano. Eu acho. O cara tem que fechar logo. Pra gente ver onde que ele tá meu. Ai guys. Fecha logo mano. Ou ele tá atrás dessas árvores. Ou tá naquela pedrinha lá da frente. Olha lá. Olha. Jogaram bomba já. Eu acho que é bote esse pai hein. O cara jogou bomba sozinho pô. Ou ele tava. Ou ele pensou que eu tava. Tipo atrás de uma coisa. Ou ele pensou que eu tava atrás daquela árvore ali. Jogou a granada em mim. Tô achando que ele tá lá em cima hein. E a gente ainda tá safe ainda mano. Ele tá atirando sozinho galera. Como assim mano. Não sei porquê hein galera. Vamos ver hein. Mas se fosse um bote. Eu acho que ele ia ruxar mano. Tô achando que ele é um bote mano. O cara parece que tá atirando sozinho pô. Mas não tem como mano. Como que o bote já sobreviveu até o final. Não é. Não me entra na minha cabeça isso aí. E vai ter que ruxar. Porque a gente tá safe ele não. Eu tô safe pô. Ó o cara ali ó. Já avistei ele. Passou atrás daquela árvore ali ó. Ó lá. Tá naquela árvore ali ó. Ele fica agachado agora. Ele tá ali. Matei caraca. Primeiro meu filho. Quem vê isso no final eu organizo o funeral. Ganhei pô. Falei que eu ia ganhar galera. Cê é louco mano. Falei pra vocês que o cara tava lá. Vitória meu filho. É vitória. É head tag GG pô. É vitória nessa merda aí meu filho. Que não vai dar o que. Primeirão meu filho. Tirar até um print aqui mano. Só não pode bugar a gravação né. Aí meu filho. Primeirão com sucesso. Com louvor fi. Só vai galera. Vitória aí pô. Segunda parte do Battlegrounds Mobile. Logo vitória. Agora vai começar a ter os vídeos de Battlegrounds hein. Infelizmente deu um bug na gravação lá mano. E não computou a partida inteira galera. Infelizmente mano. Não sei por que isso aí. Nossa meu personagem daqui está. Pelado né. Que viagem. Se liga aí galera ó. Se liga só. Se liga no KD. Nem computou mano aí ó. Vamos partir numa vitória. Nem computou a outra partida minha ainda. É duas partidas. Duas vitórias pô. Não computou ó. Essa última partida aqui então. Porque tá vendo abates 4. Essa partida que eu matei 6 pô. Nem computou ainda as vitórias. É por causa que. É por causa do servidor né ó. Ah sim entendi. Por causa do servidor da América do Sul ó. Tá ainda. Agora entendi. Bom então é isso hein galera. Não esquece do like hein. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. E. Falou. Não esquece do like. 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 Obrigado.